Um caso de desaparecimento que evoluiu para um crime de homicídio. Na cidade de Matipó, região da Zona da Mata Mineira, o corpo da atleta Lavinia Scarlett Torres de Oliveira, de 25 anos, moradora da área rural, foi encontrado com sinais de violência. E a polícia está no caso. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Ô Sávio, boa noite pra você. Existem duas informações importantes sobre esse caso. A vítima estava desaparecida desde o último domingo e hoje à tarde a polícia efetuou a prisão de um homem. Pois é, Saulo, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha aqui no MG Record. De fato, a Lavinia havia desaparecido no último domingo, né, segundo a polícia civil. Ela havia deixado a residência dela pra ir até um supermercado. Ela tinha saído com uma bicicleta e não retornou pra residência dela. A polícia civil informou que teve acesso a imagens que registraram os movimentos da Lavinia horas antes do desaparecimento dela. Inclusive, nestas imagens, é possível ver um suspeito de envolvimento nesse crime. A polícia disse que o corpo da Lavinia foi encontrado com sinais de violência em uma estrada de lavoura na zona rural de Matipó. Quem nos conta mais detalhes a respeito do caso é o delegado da polícia civil, Fábio Freitas de Souza. Vamos ouvir. Desde domingo, as nossas equipes, com apoio de outras instituições, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, estávamos nas buscas. Infelizmente, hoje, encontramos o corpo da vítima próximo até da região onde ela reside, num cafezal. Imediatamente, nós requisitamos a perícia, em razão da... pra facilitação da identificação dos autores. Continuamos as investigações que já estavam em curso. Como nesse presente momento que estou conversando com vocês, nossas equipes ainda estão preparando mais investigações, estão nas ruas, diligenciando, com o objetivo de identificação do autor. Nós temos diversas informações, as investigações estão muito avançadas, mas como não é o término, ainda não é o momento exato de... de identificarmos para o público de quem seria o autor. Todas as informações que puderem ser remetidas para a polícia civil, para a investigação, nos auxiliarão em muito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo. E aí Obrigado.